Eu gostaria de saber um pouquinho o que é o projeto de vocês, o que vocês trouxeram aqui para Rio Mais 20? Bom, inicialmente, meus agradecimentos por esse convite. Falar um pouco do Banco Nordeste, é uma empresa, uma instituição pública do governo federal e é um banco de desenvolvimento regional. Nosso objetivo maior de estar aqui participando da Rio Mais 20 é trazendo uma estratégia de atendimento diferenciado, que faz parte do programa Crescer, do governo federal, onde prioritariamente nós atendemos em uma quantidade muito grande clientes do microcrédito produtivo orientado. São pequenos empreendedores, tanto na área urbana como na área rural, que têm os seus negócios sustentados através das ações do banco. Esses programas são o Crédio Amigo para a área urbana e o Agro Amigo para a área rural. São programas premiados internacionalmente, o Crédio Amigo hoje e o Agro Amigo também são os maiores programas de microcrédito da América Latina. Além disso, a gente traz também o Espaço Nordeste, que é uma estratégia do banco de presença local nos quase 1.990 municípios da nossa área de atuação, onde a gente disponibiliza no espaço físico essa estratégia de desenvolvimento integrado, onde a gente reúne atendimento aos negócios, produtos e serviços bancários, programas culturais como diferencial estratégico e também numa parceria com o Instituto Nordeste de Cidadania, que é um OCIPE também dos funcionários do banco, a gente trabalha ações sociais e de cidadania. E, por fim, um outro objetivo estratégico do banco, que nós estamos expondo aqui no nosso estande, no pavilhão J, é sobre a Caatinga, sobre o bioma Caatinga. Recentemente houve um encontro lá em Fortaleza, no Ceará, onde fica a sede do Banco Nordeste, onde a gente está fazendo a carta da Caatinga, a declaração da Caatinga. E agora, no próximo dia 18, na segunda-feira, um representante do banco vai também conduzir esse painel onde a gente vai apresentar a declaração da Caatinga oficialmente. Então, eu aproveito para convidar, quem quiser conhecer um pouco mais detalhadamente os nossos trabalhos e poder estar contribuindo para o desenvolvimento da região Nordeste, deu uma chegadinha na nossa estande, Banco do Nordeste, no pavilhão J, aqui no Parque dos Atletas. Quais são as expectativas de vocês aqui na Rio Mais Íntimo? Bom, penso que toda a nossa equipe que veio lá de Fortaleza para cá tem um objetivo, tanto de mostrar as nossas iniciativas, são iniciativas que em muito vem contribuindo para o desenvolvimento da região, para a melhoria da qualidade de vida do nosso povo nordestino, mas também para que a gente possa aumentar a nossa rede de relacionamento, a gente poder expandir a nossa teia e conseguir bons parceiros, parceiros que estejam junto conosco no desenvolvimento sustentável da região Nordeste, contribuindo para essa estratégia maior aqui da Rio Mais 20, da gente poder melhorar a qualidade de vida de cada um dos nossos irmãos, para a gente poder construir um mundo melhor, para a gente poder fazer com que as pessoas sejam mais felizes. Então, queremos buscar bons parceiros, queremos parceiros que estejam junto com a gente, de mãos dadas, nesse desafio, que é um desafio bom, da gente poder fazer o bem. Então, aumentar as nossas parcerias é um grande presente para nós.